Cresce os casos de dengue no Brasil. Devido ao período chuvoso, o acúmulo de águas em alguns locais se torna possíveis criadores do mosquito. Em Rolim de Moura não foi confirmado nenhum caso da doença. Entretanto, a prevenção está sendo constante. O número de mosquitos transmissor da dengue é muito grande. Nós trabalhamos com nível baixo, médio, médio-baixo, médio-risco, médio... Na parte de janeiro em grande já corre o risco mais elevado no número de mosquitos. Mas graças a Deus nós não temos nenhum caso de dengue registrado até no momento. Teve várias suspeitas, foi colhido sorologia, feito engaminhamento porto velho, chegou os resultados negativos. Então, até o momento, nós moradores do município de Rolim de Moura estamos de parabéns. Foi criado um ponto de coleta de pneus no município, com o intuito de diminuir os possíveis casos da doença. Tivemos uma reunião com a secretária e o pessoal do meio ambiente. E a gente negociamos, o meio ambiente fez uma negociação aqui e mandou que consertasse aqui. Ele fez um acordo com as pessoas aí da cidade. Eles vieram aqui e arrumaram o barracão, né? Dá pra ver aí que fizeram uns remendos e tal. Mas, a partir de agora, a gente já está recebendo os pneus, os borracheiros já podem estar trazendo os pneus pra cá. Alguns moradores da cidade que têm alguns pneus nas suas residências, eles já podem estar trazendo, tá? A gente está recolhendo aqui de segunda a sexta. Podem trazer os pneus. A gente faz um pedido pra que não traga os pneus com água. Porque, às vezes, nessa época chuvosa, todos os pneus que estão por aí estão cheios d'água, né? E aí eles vão trazer e colocar os pneus com água aqui e a gente vai passar a ter um criador aqui, que vai ser o pior, né? Até porque a gente tem um mercado aqui muito grande com o número de pessoas aqui vizinho. E aí a gente, com o número grande de mosquita aqui, a gente pode estar, de repente, sendo um dos maiores causadores do número de criador. Então, sempre quando a pessoa for trazer um pneu aqui, se ele puder estar tirando toda a água e trazendo e guardando aqui, a gente agradece. Mas está liberado aqui pra trazer os pneus.